O jeito que você fala pode estar afastando as pessoas e te impedindo de crescer na vida. Seja dificultando que você escale profissionalmente ou até mesmo sendo rejeitado e não convidado para eventos sociais. É isso mesmo. E se você quer saber por que isso acontece, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como a sua comunicação, seu jeito de falar, se expressar, gesticular e até mesmo se vestir determina a qualidade das suas interações. O meu nome é Isa Alcântara, eu sou comunicóloga, que é a pessoa formada em comunicação social. Eu sou jornalista e também publicitária. Eu tenho também o DRT de atriz, sou clau voluntária e estou há quatro meses de me graduar na psicologia. Talvez quando você estiver me assistindo eu já tenha aí o CRP como psicóloga. Tudo porque eu sou uma apaixonada por pessoas e comportamentos. E eu quero aqui poder compartilhar com você um pouco das minhas experiências, das minhas vivências e dos meus aprendizados. Com o intuito de poder ajudar você a encurtar caminho e poder também dar o próximo passo no seu processo de desenvolvimento. Então vamos lá? A forma como você fala pode atrapalhar os seus relacionamentos interpessoais e dificultar que você alcance alguns objetivos na vida. Isso porque a fala é uma das ferramentas de comunicação que nós mais utilizamos para buscar atingir algum objetivo, certo? Ei, pega isso pra mim. Não esquece de ligar pra fulana. Amiga, o que você acha dessa situação? A gente tá o tempo todo falando, não é? Principalmente com nós mesmos. Tanto que a gente acaba esquecendo quando a gente sai daqui de dentro e externaliza, essa fala vem carregada das emoções que estavam passando aqui. E muitas vezes a gente só se dá conta quando o nosso interlocutor, ou seja, a outra pessoa que a gente estava conversando, interagindo, reage de alguma forma. Já viu alguém que quando começa a ficar nervoso, bravo, irritado, vai aumentando o tom da voz e chega até mesmo a gritar? Ou aquela pessoa que quando questionada, começa a falar tão baixinho, tão baixinho, que a gente quase não ouve o que ela tá dizendo? Isso porque antes da fala, né? Se externalizar, antes da pessoa falar, ela já conversou aqui dentro. Ela já ouviu algo que o seu pensamento lhe contou e disparou alguma emoção. E aí mesmo que você não fale o que você pensou, ou mesmo nem se dê conta do que passou por aí, porque muitas vezes essa vozinha atua lá no nosso inconsciente, disparando as nossas crenças. Inclusive tem um livro que eu fiz a leitura de um resumo que tá aqui no canal. Eu indico pra você que quer entender mais sobre a vozinha na nossa cabeça. Então a vozinha veio, disparou uma emoção e o seu corpo fala. Já ouviu aquela expressão que diz não é o que a gente fala, é como a gente fala? Ela explica bem o que eu estou narrando. Porém, ficar analisando cada palavra, cada gesto no dia a dia, não é usual. Requer muita energia. E isso ia acabar transformando você ou num psicopata ou num marqueteiro. Porque é assim que a comunicação com o intuito de persuasão é utilizada. É pensada em tudo. Em qual palavra, em roupas, em gestos, em perfume. Tudo é pensado com o fim de persuadir o outro. E aí? E nós? Como nós no dia a dia vamos fazer pra ter uma fala mais agradável e que conecte verdadeiramente. Faça com que tenhamos uma interação mais leve e saudável. Pois é. Vamos fazer o que os marqueteiros fazem tão bem? Vamos copiá-los? É. Eles fazem muito isso. Nada se cria, tudo se copia. Então nós vamos copiá-los no ponto-chave de qualquer comunicação persuasiva. Que é conhecer o público-alvo. O marketing, a propaganda, antes de comunicar algo, faz um estudo minucioso através da psicologia do consumidor pra entender os comportamentos, os desejos, os medos desse público. Aliás, se você for perfil de compra de algum produto ou serviço, acredite. Acredite. Os marqueteiros podem conhecer você até melhor que você mesma. Então o segredo é se conheça. Pratique autoconhecimento. Assim você vai entender quando você está pedindo, quando você está exigindo, o porquê certa palavra te causa alguma reação, o porquê algumas pessoas te causam outro tipo de reação. é só com autoconhecimento que você vai poder antever algumas situações que possam lhe causar estresse e assim agir e falar de uma forma controlada. Entenda o porquê das suas reações. E a partir desse entendimento, você começa a regular as suas emoções para ter uma comunicação mais consciente e consequentemente interações mais saudáveis que vão ajudar você a ir para o próximo nível. Analisa aí se faz sentido e se precisar de ajuda, pode me chamar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar aqui para mim se você teve algum insight com esse vídeo, se já passou por alguma situação que você de repente estava lá gritando e nem sabe o porquê daquilo e vem conversar comigo nas lives. Um beijo e até o próximo vídeo.